Música Então, olha nós aí cambada, canal clandestino o channel diretamente Olha só a muamba que tá aí atrás Essa aqui é a muamba que eu tô carregando a Itália pra Inglaterra, né? Parece um cigano, nossa senhora O carro tá tampado Tamo aqui na Suíça Na volta, né? Aqui a gente tá voltando, ó Tá aí as montanhas, lá em cima tá até a neve, ó Topzera Legal, vamos entrar debaixo do túnel Acho que tem um túnel ali, já parei aqui pra tomar um café Mas misericórdia do país aqui, não dá não Pra nós que é quebrada e ir pro resto da Europa, não dá pra... Não sei se vai dar pra ver ali, ó Tá a plaquinha lá, mas acho que vai ficar longe, não sei O diesel aqui é 2 barão, o litro Gasolina 1,78 e o diesel 1,94 Na Inglaterra tava 1,10 parece, 1,12 Ali em Luxemburgo tava 0,95 centavos Aqui tá 2 Na Itália 1,30 Muito caro esse tranquinho Neguinho não aguenta, não Mas aqui é quebrado, né? Tá aquele clima de bosta aí, chovendo pra caramba E eu tô querendo a moamba Encher até... Isso aqui é tudo prancha, ó Aqui é prancha de snow Outra prancha aqui, aquilo ali é um aquário Tem uns capacete aí pra trás aqui Tem um capacete aqui também Tem... Isso aqui é bota de esqui A maioria é tudo bagueira pra esquiar, né? Tem um quadro grande meu aqui Com a foto minha esquiando Essa aí é a minha tralha, né? Essas caixas aí, essa verde aí Essas caixas aí de baixo É tudo garrafa de vinho, é isso, né? Que eu... As coleções são minhas, né? Quer comida? Biscoito, trem, que eu vou mastigando aí Pra ir passando o tempo Mas tampou o carro Tampou Mas tampou com força mesmo Agora vamos ver se a gente... Ai... Tava olhando se tinha... Se tinha internet aqui Mas não tem internet Porque... Fiz uma ligaçãozinha só aqui E comeu 10 conto meu, né? E não tem internet aqui não Não pega nada aqui, bagulho Tem nada, nada, nada Conexão Wi-Fi Vamos ver Geralmente era pra ter, né? Essas áreas de parada assim Geralmente sempre tem alguma coisinha Mas aqui não tá tendo nada aqui não Porra nenhuma Pelo menos eu ia recarregar o telefone Mas... Vamos pedalar lá Vamos ver se eu prego a câmera Em qualquer canto aqui A gente faz mais umas imagenzinhas aí Essa é a volta, hein? Lembrando aí A gente tá voltando já, né? Já fiz aí 320 milhas Olha lá Temperatura lá Faltar 3,5 graus Vamos ver se a gente toca o barco aí Bom, vamos lá Sai aqui do... Do poste? Consegui viagem, né? E eu tô com som danado aqui Porque ontem... E vai... E vai despedir de um E vai despedir de outro E conversa com um E conversa com um Acabei... Acabei de dormir um pouco Bate papo aqui Bate papo ali Acabei indo embora pra casa tarde Acabei de dormir em nada Levantei era 2,5, né? 2,5, 3 horas da manhã Vou pegar o farol aqui 80 km por hora Esses turnos aí Não é bom muito Brincar com eles não Porque ele é... Ele é cheio de câmera E na descida Já tomei uma... Uma flechada já, né? Aí vamos ver se a Suíça Manda... Manda multa pra lá, né? Acho que era... 100 Era 100 lá O túnel onde eu tava lá E acho que eu tava 105, 110 e... Só foi o flash Pecado o clima da DJT Porque as paisagens É muito top Tá nuviado, hein? Prozado de 60 O busão tá passando A 100 por hora Acho que é esse daqui que já é o Gotardi É esse mesmo aí, né? Galeria do Gotardi 16 km 942 m 17 km de túnel Velocidade 80 km Esse túnel aqui Eu filmei ele na ida Então... Não precisa nem gravar de novo Porque é só o buraco É só essa... Esse quadradinho Que vocês estão vendo aí, ó E 17 km é desse modo Então... Não tem nada demais Também quase na saída dele já Acho que falta um quilômetro aí Só pra acabar O temperaturo chegou aí a 31 graus Ali na... Quilômetro 7, né? Seria quase na metade dele ali Aqui as placas já mudam Antes do túnel Tava tudo em italiano Aqui agora acho que Achei que era alemão, parece Não lembro direito Não sei se é alemão ou francês Eu acho que é alemão Essa parte de cá é alemã É alemã, lá De lá tava chovendo E aqui não Olha que beleza, ó A neve lá em cima Olha lá E não caiu uma gota aqui, né? Isso aqui é legal aí, ó Sequim E aí Não é nada bosta dessas galerinhas Que eu tomei o flash lá E muda de 100 para 120 Para 80 Depois cai para 60 Depois vai para 80 de novo Depois vai para 120 Vai ter que ficar de olho Nas placas Vai estar bem melhor Olha que beleza Lá de lá um nevoeiro doido Chuva de cacequim Só não tem sol Só faltou sol O resto está de bobs Lá um nevoeiro doido Questão de paisagem Esse aqui é o país mais top Não tem Não tem para ninguém Porque é muito bonito Parece ser desenhado O lugar aqui Olha só essa montanha na frente A Áustria também A Áustria que é aqui do lado Mais para a minha direita Ela também é muito bonita Olha lá Zurich 102 km Luzern Autodolf Eu estou indo em direção A Basel Ou Basileia 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 De lá depois eu saio da Suíça E entro na França Vou em direção ali A Colmar Praticamente é o giro inverso Da última vez que eu desci para a Itália De carro A gente passou por Lá A gente tinha passado lá Na casa do Jair Só que eu não peguei rodovia Para chegar na Itália A gente passou por cima da Se chama de passo Não era rodovia Aquela estrada normal Passando por cima dessas montanhas E entra e chega do lado de lá E eu estava com a minha mãe Minha mãe é uma amiga dela Ela ficou Boca aberta com isso aí Gente, não é possível um lugar desse Isso não existe aqui não Esse lugar não existe Tipo saindo de Lausanne Passou, cortou o monte todinho Até cair na Itália Chegando na cidade de Domodossola Que é no norte da Itália Não só ela Ficou de boca aberta Mas eu também Porque eu nunca tinha passado Para aqueles lados lá Mas muito, 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 muito bonito Demorou pra caralho Não sei quantas horas de viagem Só para fazer aquele pedacinho lá Mas Valeu a pena Acho que essas câmeras aqui É aquelas que leu As vinhetas A taxa da rodovia Aqui já De 120 Cal para 100 Para 80 Ninguém vem no vaca e toma multa Muito caminhão da Itália Rodando aqui dentro Caminhão da Suíça mesmo Eu vi muito pouco Tem uns pedaços aqui Que é proibido Parece Não vem caminhão nenhum Eu não sei como é que funciona O sistema deles aqui Mas Tocando ali no meio das rodovias Aí dá pra ver Que tem umas placas lá Que é proibido caminhão Tipo Tem uma seta que manda ele sair Depois eu não sei Para onde que eles vão ali Então Dá pra Ver aí Na imagem De noite também Quando eu estava vindo lá Tem um horário Parece que depois da Se é depois das 9 Ou das 10 Parece da noite Não pode rodar mais Que aí eles começam a colocar Dessas placas em cima Eles começam a colocar Restrição pra caminhão Tem muito pouco Ali onde está escrito 80 em cima Eles trocam aqui lá E fica tipo uma plaquinha Proibida pra caminhão Tipo Não tinha nada 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 Rodando aí Peguei alguns lá Na Ele pega a cidade De Basel Aí depois da metade Pra cá Sumiram todo mundo Não sei se não tem caminhão Nesse país E lá na Itália É aquela zona Que tanto de caminhão Um agarrado na traseira Do outro Muito, muito mesmo E aqui agora são Quase nove horas da manhã São quase nove horas da manhã Oito e quarenta e nove E caminhão que é bom Nada É um ou outro Mas muito pouco Não sei se isso aqui é proibido Pra eles Pra carreta Não sei Não sei Não sei dar as leis Deles aqui Então não Não posso falar nada Com certeza Deve ter alguma restrição Deve ter alguma outra parte Que eles passam aí Ou eles devem pegar Porque tem um trem também ali Que passa Que passa por debaixo Dessas montanhas aí Não sei se eles pegam Aquele trem ali E sobe em cima Dos vagão lá Pra cruzar essas montanhas Todas aí Pra cair do lado de lá Só sei que tem muito pouco Ali restriçãozinha Pra caminhão ali também É um país que vale a pena O cara vir conhecer É a única coisa foda daqui Que é É tudo terrivelmente caro Caro até demais Muito caro Mas muito, muito, muito caro Não sei se você acabou A restrição de 80 Acho que sim O ônibus lá já está descendo Bora na cola Não tem bagunça Não tem lixo Não tem aí A grama na beirada da rodovia Tudo cortadinha Eles colocam ali A rede ali Tipo A cercazinha Além do guarda de rei Tem a cerca Do lado de lá Dos dois lados Pra não deixar os animais Passar aqui na pista Já organizar Essa despolva aqui É fora do normal Já deve ser 120 Vamos sentar o bambu Bora Não tem mais Olha ali, Basel, Basel lá em cima, lá. Vamos manter aqui à esquerda. Olha os caminhões rodando aí. Romênia, Lituânia. Olha o paredão aí na frente, o tanque é top. Olha o lago aqui à direita, a minha aqui. Temperatura do lado da Itália lá estava mais fria, né? Então, ó, 3, 2, 3 graus, né? Aqui está 12, né? Já que a gente já está bem mais baixa agora, né? Mas tem uma grande diferença aí. Olha o lago aí à direita aí, ó. Não sei se dá para ver aí na câmera, mas... E eu acho que é igual eu estava raciocinando mesmo aqui. Acho que por aqui, assim, eles devem entrar... Os caminhões aqui devem pegar outra... Outra via, né? Outro lado para passar para o lado de lá, né? Eles não iam passar por aquele túnel lá que eu passei. Aqui do lado de cá já tem alguma coisinha rodando já, olha. Olha o lago aí que bonito, ó. Ah, dois lugares aqui é top demais. Muito top. Ah, que legal, olha só. Saiu de dentro de um túnel. Ó, antes estava chovendo. Saiu do túnel, de boa. Entramos em outro túnel. Estava de boa antes. Agora está chovendo. Vamos lá. Chegando ali em Basel, ali tem mais uma barreira, né? Tem a de controle, né? Aí é a última. Aí vai ter outra só lá na... Em Calé, lá pra entrar na Inglaterra, mas lá geralmente é sempre de boa, né? Essa daqui que é enjoada, ainda mais eu que tô carregado de vinho aí até na tampa. É, às vezes, da B.O., né? Mesmo que não seja vinho pra beber, porque são garrafas velhas, né? Ficou coleção de garrafas antigas minhas aí. Então já... Já virou vinagre, já. Nem vinho mais, né? Mas os caras podem sempre encher o saco, né? Queria colocar você pra pagar as taxas dos alcoólicos, né? E a parte de baixo ali era italiana, então era até mais de bom pra explicar, né? E essa parte de cima aqui, ela é alemã-francesa. Olha o pô chato do caramba! Olha o pô chato do caramba! Olá, quem é na frente? Desag Desagradável! E aí Eu tinha até falado Vamos filmar a Suíça durante o dia Olha que bosta de clima 10 horas da manhã já Bem no viado Muita, muita, muita chuva Aqui pra divisa tem, acho que 30km, né? A última cidade lá é Basel, né? Então na placa ali faltava 30km Já tá perto, ó Má chuvinha aí, tá? Do lado de lá, achei que ia começar Depois desse túnel, eu passei um túnel agora E do lado de lá, achei que ia começar até a nevar, né? Tava caindo mista, né? Essa é italiana Melhor, reboco italiano e a cavalo da Eslováquia Essa frente aí também, acho que é Italiano, reboco e cavalo da Eslováquia Eu espero que o monte ali, onde eu tenho que passar ali, seja bom, né? A temperatura tá baixa, lá é alto, né? Se não é frota, 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 frota Se tiver nevando é pedreira Eles aqui, eles não tem asfalto drenante Aí com o tempo o carro fica perigoso Porque não dá pra ver nada, né? Aí, ó, vira essa fumaça na frente, assim, ó Pra enxergar nada Basel! Agora nós estamos saindo da Suíça, hein? Cidade de Basel Vamos olhar aqui agora Aqui tem que pegar pro rumo da França, né? Aqui a direita aqui vai pra Alemanha Aqui também vai pra Alemanha Vou pegar pra aquela cidade lá, ó Mulhouse Obviamente chega nas grandes cidades Tem um pouco de trânsito, né? Nada em comparação à Inglaterra, mas É sempre um pouco de trânsito Essa aqui é a parte plana da Suíça, né? Que vai entrando aí pro rumo da França As montanhas aí ficaram pra trás Digamos que agora é a parte chata, né? Parte feia Feia Não é que é feia, mas É plano, né? O que foi É plano, é feia, mas Porque o daqui é 감 lugar Se fosse obrigado É feast Entra Esma Feia Acho que eu tenho que me manter ali a direita Vamos ver pra que lado Esquerda Alemanha Direita França Vamos pra França Vamos pra França A velocidade aqui já desce pra 60 De 80, 100, 80, 60, 60, 80, 100 Caboquinha passa de escribimito E toma multa Muitas vezes nem é que o cara Quer correr não, as vezes o cara tá Tá meio voado Toma ferro E aqui se eu não me engano é já a fronteira Não se eu não me engano é já a fronteira Essa aí é a doana Alfandega E ali na frente a gente já entra na França Não tem nenhum policial Então ninguém vai controlar o nosso vinho Eita Obviamente nas partes melhores A câmera sempre caga no pau É sempre assim Bem na passada lá da Da barreira lá Um pouquinho depois Acaba a bateria Agora dei uma parada aqui Tomei um café Enxaguada na cara Agora vamos continuar tocando aí Plaquinha em Colmar Aqui a gente já tá dentro da França Um pouquinho depois ali da Da barreira né Da Suíça né Uma merrequinha depois Vamos fazer uma parte interna ali Eu vou filmar pra vocês também lá Não ia filmar não Mas vamos filmar Quando eu vim de lá pra cá Tava durante o dia né Então vamos Lembrando que as rodovias na França são ótimas Rodovia aqui é uma maravilha Boa pra caramba As paradas são boas Com as montanhas ali à esquerda E nós vamos passar no meio delas Vamos cortar por lá Vamos sair lá na cidade de Nancy E aí por dentro a gente vai cortando Até chegar lá em cima Lá sem pagar pedagem A única pedagem que eu paguei Foi na Itália E a vinheta da Suíça Então o resto é tudo Aí tem essas montanhazinhas aqui Que eu tô vendo ali À minha esquerda Tem neve lá em cima Só que eu vou passar por Quando eu vim Eu passei por cima delas né Eu peguei neve Agora Se eu lembrar bem aqui né Vou ver se eu passo por debaixo né Tem um túnel ali Acho que paga 10 euros parece Não lembro bem Mas acho que são 10 euros Mas é mais rápido Não tem que fazer Que é tanto curva lá em cima Vamos que vamos Vamos ficando por aqui Mais um videozinho aí Com vocês aí Vou deixar ele sair de lá Diretamente Da Zoropa Nem falar terra da rainha Porque não é terra da rainha mais Espero que vocês tenham gostado Do passeio Vamos ver se eu gravo mais um ou dois vídeos aí E é nóis Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha o vídeo com a galera de vocês Beijo lá Beijo lá Buna de abrança Meio fuma Tchau 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 Amém.